Quem é que pode mudar a tua história? Quem é que tem poder pra nos restaurar? E que um dia desceu da sua glória E os cativos veio libertar Quem não conhece ainda este nome? Atenção que eu vou lhe apresentar Homem tão simples e tão poderoso Nele você pode confiar Que desatou os sete selos Leão da tribo de Judá Cordeiro santo e verdadeiro Está aqui neste lugar Merecedor de toda glória Leão da tribo de Judá Cordeiro santo e verdadeiro Jesus, Jesus, Jesus Quem é que pode mudar a tua história? Quem é que tem poder pra nos restaurar? E que um dia desceu da sua glória E os cativos veio libertar Quem não conhece ainda este nome? Atenção que eu vou lhe apresentar Nome tão simples e tão poderoso Nele você pode confiar Que desatou os sete selos Leão da tribo de Judá Cordeiro santo e verdadeiro Cordeiro santo e verdadeiro Cordeiro santo e verdadeiro Jesus Jesus, Jesus, Jesus Não me canso de exaltar seu nome Só a ele vou adorar Milhão indigno e companheiro Nele você pode confiar Quem é que desatou os sete selos? Quem é leão da tribo de Judá? Quem é cordeiro santo e verdadeiro Está aqui neste lugar Quem é merecedor de toda glória? Leão da tribo de Judá Cordeiro santo e verdadeiro Quem é, quem é? Quem é Jesus É quem salva a pintura É meu Redenor Ele é Jesus Quem é Jesus Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto